Continuando com o capítulo de grandezas características das bombas centrífugas, vamos resolver o exercício número 6 que também trata sobre curvas características de uma bomba centrífuga. O enunciado do exercício diz, um sistema requer operar com uma vazão de 160 m³ por hora e altura manométrica de 20 m. Selecione a bomba apropriada utilizando o catálogo do fabricante. Determine a potência de acionamento da bomba no ponto de operação usando os dados anteriores. E determine o rendimento em que irá operar a bomba. Vamos utilizar o catálogo do fabricante das bombas do tipo KSB. Esse fabricante fornece 4 diferentes modelos de bombas. Essas bombas trabalham com uma frequência de 60 Hz e com 2 revoluções por minuto . entre 1500 e 1750. Entretanto, ele tem diferentes tamanhos dessas bombas tanto para 3500 revoluções por minuto quanto para 1750 revoluções por minuto. Além disso, o fabricante fornece uma série de informações como que os dados, das curvas características, são para a água como fluido de trabalho. Ele presenta de forma resumida, em um diagrama de escama de peixe, os tipos de bomba e as condições de operação, tanto em vazão e em altura manométrica, para a bomba que trabalha com 3500 revoluções por minuto e para a bomba que trabalha a 1750 revoluções por minuto. Então, inicialmente, vamos utilizar esses dois tipos de diagrama para escolher qual será a bomba mais adequada para as condições de trabalho. A partir da informação do catálogo do fabricante, nós temos dois diagramas de escama de peixe. Um que condensa todos os tamanhos de bombas que trabalham a 3500 revoluções por minuto e outro que condensa todos os tamanhos de bombas que trabalham a 1750 revoluções por minuto. Além disso, ele fornece informações sobre as condições de vazão e altura manométrica para todas as bombas que trabalham com essas revoluções por minuto. Então, sabemos que a nossa condição de operação ou a necessidade de vazão é de 160 metros cúbicos por hora e altura manométrica de 20 metros. Vamos analisar o primeiro diagrama. Então, para 160 metros cúbicos por hora trazamos uma linha vertical e para 20 metros de altura manométrica trazamos uma linha horizontal e verificamos que o ponto onde essas duas linhas se encontram se encaixa dentro desta escama que corresponde a um conjunto de bombas com diferentes diâmetros de especificações, que são das bombas do tamanho 65-125 e que estas bombas trabalham a 3500 revoluções por minuto. No caso das bombas que trabalham a 1750 revoluções por minuto, verificamos para uma vazão de 160 metros cúbicos por hora e 20 metros de altura manométrica que não há uma definição muito clara de em qual escama se encontraria, mas podemos identificar aproximadamente que para esta condição de operação podemos verificar que as bombas para estas condições de operação seriam do tamanho 100-200. Vamos analisar primeiro as bombas com este tamanho. Então, vamos ao catálogo do fabricante e na página correspondente ao tamanho 100-200 que corresponde as bombas que trabalham a 1750 revoluções por minuto, temos três modelos de bombas dos quatro que o fabricante das bombas do tipo KSB oferece. A Mega Norming, a Mega Chain e a Mega Block. Para este tipo de bombas, ele fornece diferentes tamanhos de rotor, que são estas curvas de aqui com seus números, com seus diferentes tamanhos de rotor. Temos as curvas de ISO rendimento para estes diferentes tamanhos de rotor. Todas elas trabalham a uma única revolução por minuto. Temos as curvas de NPSH, que somente temos duas. E as curvas de potência, que são cinco para cada um dos tamanhos de rotor em função da vazão. Vamos analisar as curvas da altura manométrica versus vazão e da potência versus vazão. Então, sabemos que este tipo de bomba trabalha com 1750 revoluções por minuto. Sabemos que a condição de operação é 160 metros cúbicos por hora e 20 metros de altura manométrica. E verificamos que o ponto de operação não coincide com nenhum dos diâmetros do rotor fornecidos pelo fabricante, que são 219 milímetros, 207, 197, 189 e 179. Então, poderíamos estar operando com uma bomba com um rotor mais próximo a 219, ou no caso, poderíamos estar cortando o rotor desta bomba para trabalhar nas condições adequadas. Entretanto, se a necessidade for uma vazão exatamente igual, nenhuma destas bombas seria útil para o trabalho de operação. Então, o diâmetro do rotor estaria entre 207 milímetros e 219. Não há um diâmetro bem definido para este tipo de bomba. E a eficiência estaria entre 74%, que é a curva deste rendimento, e de 79%. No caso da potência, também não teríamos, como não temos um diâmetro bem definido, aproximadamente, identificamos um valor de aproximadamente 15 HP. Então, o que vimos agora foram as bombas com tamanho centras ou 200, que aparentemente não têm um tamanho de rotor que trabalhe nas condições de operação que são necessárias, 160 m³ por hora e 20 m de altura manométrica. Agora, vamos ver as bombas que trabalham a 3.500 revoluções por minuto e cuja condição de operação se encaixa de forma bastante definida dentro do tamanho de bomba 65 x 125. Observando as informações do fabricante, ele fornece para este tamanho de bombas seis curvas características de diferentes diâmetros, com suas respectivas curvas de ISO rendimento. Além disso, nos fornece informações sobre o NPSH e as curvas da potência em HP em função da vazão. O fabricante nos diz que, para este tamanho de bombas e estas revoluções por minuto, o fabricante tem estes três modelos de bombas, que são os três modelos de bombas também oferecidos para 1750 revoluções por minuto. Vamos analisar a curva característica H em função de Q e potência em função de Q para as condições de trabalho. Então, nós precisamos que a bomba trabalhe a 160 m³ por hora e 20 m de altura manométrica. Quando plotamos estas duas linhas, vemos que elas se encontram na curva característica correspondente a 131 mm, que é o diâmetro do rotor. Então, as condições de operação encaixam perfeitamente para uma bomba com diâmetro de 131 mm. O rendimento ficaria em uma curva que passaria entre as curvas de 77,5% e 80%. Ou seja, se encontraria aproximadamente por aqui. Então, o rendimento se encontraria entre 77,5% e 80%. No caso da potência, selecionamos a curva correspondente ao diâmetro do rotor, que foi selecionado aqui, de 131 mm. Identificamos a vazão de operação, 160 m³ por hora. E traçamos uma linha horizontal para identificar a potência da bomba, que será igual a 15 HP. Então, graficamente, é possível definir e selecionar o tipo de bomba, o tamanho do rotor e a potência, assim como o rendimento na qual poderá trabalhar a bomba, conhecendo a vazão de altura manométrica a partir dos dados do catálogo do fabricante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.